Chegou a hora da honestidade, do trabalho da saúde e educação O Jânio vai voltar com a vassoura, pra acabar com a corrupção O povo vive na tranquilidade, em São Paulo ninguém tem mais segurança Com tantos marginais andando a solta, Jânio Quadros é a única esperança São Paulo, teu jesuíta, com seu colégio predominou